Bom dia, turma. Olha, 4h20 da manhã, saindo agora. Pra fazer aquela pescaria boa hoje. Quando chegar lá, eu mostro o resultado pra vocês. Caruaru, Pernambuco, rumo a Camalaú, Paraíba. Fui. Já amanheceu o dia. Tá já, nós voltamos de novo. É uma risada aí do sertão. Parece que fica cedo. Tá tudo põe nóio aí, olha. Só de boa. Primeiro, Rádio Sowa. Sauros e brilharam. Olha o barreirinho aqui aí. Aqui ó, fazer o lanchinho, tomar um cafezinho. Seis e cinco da manhã. Só de boa. Bacazinha ali ó, Sumé e Caraúba. Vai tá aqui em... Vai tá aqui no Congo já. Tomar um cafezinho da manhã aqui. E pegar a estrada de novo. Vixe, já vai tá na pescaria. Dando um rolê aqui na feira de Camalaú. Fazendo as comprinhas. Amascado, fazer a churrascada. Já, já nós voltamos aí ó. Sim, ó a sacagota ali. Vou gravar vocês também, já, já. Só fazendo compra. Né, Hugo? Já, já nós voltamos aí, né, Hugo? E aí, turma, já cheguei, mo. Começa a pescaria agora. A primeira parte. Ixi, marido. Segura, piano. O negócio aqui é escorregueira. Olha. Tá aqui, Hugo. Tá de olho. Olha que coisa mais linda ali. A mão d'água. Vai tá chegando. Esse é só o começo. Aqui é a barragem de Camalaú, Paraíba. Aqui é a água da transposição. Vem por aqui. Eu sou teimoso. Vou por aqui. Armaria. Lá vai eu. Olha. Tá andando, tá andando, tá andando. O lajeiro de pedra. Aqui passa a transposição, ó. O canal aqui, ó. Do Rio São Francisco. E cai. E cai ali dentro da barragem, ó. Que bom. Já tem um mole pescador por ali tocado. E a gente vai subindo. Ó. Colocar o vídeo aqui, turma. Você vai ficar muito grande. Olha um patinho d'água ali, ó. Tá doido, ó. Tomando banho. Olha, Maia. Uh. Dá um zoom. Olha os patinhos d'água. Eita, olha. Cacarabina aqui na peteque. Já tinha pato na panela. Ixi, turma. Valeu mesmo. Já já nós voltamos aí com a pescaria. Vai ser só a primeira parte. Vai ter muitos aí. Dois dias de pesca aqui. Falou, turma. Já já nós voltamos. Eita, turma. Chegamos agora, ó. Pescaria. As varas já estão aqui, ó. Tudo aqui. O companheiro pegou um. O primeiro do dia. Bora resistá-lo. Olha, turma. Piauzinho, ó. Piauzinho, três pintas. Pronto. Vou encerrar essa parte por aqui. E no próximo vídeo aí vai continuar a pescaria. Valeu, turma. Olha. Eita, bichão. É. Eita. Eita.